A funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do segundo sargento Valdecir Júnior, numa operação da Polícia Militar, em parceria, claro, com a Sociedade de Bem, acabou logrando êxito numa abordagem e trouxe dois cidadãos presos, acusados aí de uma tentativa de homicídio. Sargento Valdecir Júnior, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Os homicídios ocorreram no último sábado, no bairro Betânia, na comunidade conhecida como Santa Rosa, onde há o funcionamento de um bar que se denomina Mirante. Ocorreu um homicídio, na ocasião, um indivíduo foi alvejado com diversos disparos e do final de semana para cá, a Polícia Militar, possuindo conhecimento de quem seriam os autores do homicídio, homicídio tentado, passou a elaborar operações, realizar deslocamentos, rastreamentos, com o objetivo de localizar os autores, que seriam lá do bairro da comunidade Santa Rosa também. Na data de hoje, o Copom recebeu uma ligação via 190, onde a pessoa que denunciava citou o endereço onde eles estavam escondidos, repassou o nome da rua e o número da casa. A gente fez um reconhecimento lá dessa casa no bairro industrial, planejou uma operação, fizemos um cerco lá. Ao chegarmos no imóvel, os autores até tentaram correr, mas como a gente tinha feito um planejamento bem elaborado, a gente conseguiu realizar a prisão dos dois autores aí, os autores lá do homicídio tentado ocorrido no último final de semana. Sargento Valdeci Júnior, coincidentemente, esses dois suspeitos são irmãos de sangue? Sim, são dois indivíduos bem conhecidos no meio policial, participaram já de diversos crimes, desde quando eram menores. Aliás, quando eram menores, se o senhor me permite, quando eram menores, esse menino, um deles aí, vou te falar uma coisa, ele tinha ocorrências, uma atrás da outra, e ele tinha uma disposição incrível. Sem dúvida, são infratores aí desde menores, muitos crimes, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, tráfico de drogas. Sequestro, relâmpago? Sim, muitos crimes graves, né? Inclusive um deles é até foragido de uma cadeia, cadeia de Inhapim. E desde o momento que estava foragido, aproximadamente um mês, vem cometendo crimes. Então, é importante essa prisão dele, porque desarticula essa quadrilha ali de Santa Rosa, que estava cometendo crimes na região. Uma conversa rápida com ele ali, ele me disse, Túlio, que é inocente. E, evidentemente, que a polícia sempre trabalha com essa situação, quando abordado algum sujeito suspeito. É, o crime ocorreu no sábado, muitas pessoas, o bar estava bastante frequentado, né? A gente recebeu diversas ligações e informações populares de anônimos, né? Que não quiseram se apresentar, porque eles temem esses indivíduos. São indivíduos conhecidos ali no bairro Betânia. E a população teme represálios desses indivíduos, devido à periculosidade dos indivíduos. Mas foram vistos chegando, realizando disparos, saindo do local, né? Estavam com o rosto descoberto, todo mundo viu. Então, assim, de lá pra cá, a gente fez diversas diligências na casa de parentes, na casa dos indivíduos. Nunca eram encontrados, também a família não informava os paradeiros deles. E hoje, a gente conseguiu eles, tem que localizar eles escondidos em uma casa que até então não tinha nenhuma ligação, nem com eles, nem com a família. Era uma casa lá no bairro industrial. Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um conduzido. Estão me forjando, entendeu, moço? Eu não tenho nada a ver com esse trem aí, moço. Esse trem é sério, moço. Que trem? Eu não tô nem sabendo, né? O que é que trem? Pô, eu também não tava sabendo também, não. Por isso que veio falando comigo, sobre esse negócio de homicídio que tão jogando em mim. Mas eu sou inocente nesse trem, moço. Eu não dei tiro em ninguém, não, rapaz. Eu saí da cadeia, tô cheio de pobre, moço. Já eu vou sair caçando danquinho nos outros. Minha meta é dinheiro, meu filho, né? Não vai ficar danquinho nos outros, não. Me fala uma coisa, Túlio. Você ficou quanto tempo preso? Dois anos e nove. Dois anos. Lá em Iapim? Em Iapim. E como é que você fugiu de lá, né? Fugiu e saiu pela porta da frente. Mas como que sai pela porta da frente assim, fácil assim? Saini. Mas tem que ter uma tática assim, né? Mas como é que você saiu pela porta da frente? Condenado. Na tática de exposição. Se tiver exposição, vai. Em qualquer lugar, olha. Pois é. E como é que foi a dinâmica que você usou lá pra sair? Fiz uma artimanha lá e deu certo. É. Mas a arte de manhã, você pode ensinar, não? Como é que funciona a arte de manhã? Pode ensinar, não, né? É, arma de fogo ou barra de ferro? É, foi uma barra de ferro lá. Deve ter pra abrir, ele tem pra me sair fora lá. Pô, moço, o tempo todo eu tô falando com vocês. Eu não dei tira esse cara, não. Não, mas pera aí. Vamos primeiro na fuga, lá. Depois eu não vou falar do suicídio. Esse cara, mas o policial penal, ele... Como é que foi? Você chegou e enquadrou ele e pronto? Como é que é? Eu enquadrei ele, pedi pra abrir lá pra eu sair fora. E fui abrindo e fui sair fora. E pior que você saiu, isso é um tanto de gente com você, né? Quantos saiu com você? Um só, só eu mais uma. Só você e mais um? Pior. Tá, e aí, mas aí, Túlio, não adianta, porque você faz uma dessa, acaba complicando a sua vida. Não sei, tem quanto tempo de cadeia pra tirar? Ah, tem uma potinha boa aí, mas breve, breve, o pai tá na rua de novo. Os trenzinhos aí que estão me forjando, isso não dá nada pra mim, não. Pois é, mas essa fuga... E essa fuga sua? Complica, não? Aumenta, não? Aumenta nada, não. Aumenta um aninho só. Logo, logo, tô de volta. Um aninho e perninho de grilo? Perninho de grilo. Tá, e aí, agora, sábado, nomirante, pessoas disseram lá, alguém disse que dois chegaram e sentaram o dedo, e disse que chegaram com a cara limpa, e a informação que é você. E aí, como é que você pretende provar a sua injustiça, a sua inocência diante desta acusação? E na hora que aconteceu esse crime, eu tava em outros locais, nem ali eu não tava, tem bastante tempo que eu não subo ali em cima, naquele lugar ali, entendeu? E outra coisa estranha, coisa séria, senhor, não é só falando assim, não, entendeu? Que é os outros que fez, e fez, e fez nada, não. Entendeu? Eu sou inocente, eu fiz nada com esse cara, não, entendeu? Nem maldade que o cara eu tenho. O seu parceiro tá indo embora, é o seu irmão? O seu irmão tá sendo liberado ali. O seu irmão é acusado, também tem participado do seu município de tentado, foi liberado? Foi liberado, moço, eu não sei direito não, mas o negócio é o seguinte, é... Então prova que você não tem nada a ver, né? Isso só prova que nós não tem nada a ver com isso não, moço, se nós tivéssemos, você me conhece desde muito tempo, o que eu faço eu não escondo de ninguém não, sou, eu sou homem o suficiente pra mim, eu sumi, ué. É, você bebeu barro porque você tá... Você fugiu, né, então agora você vai agarrar. Agarrar aí, mas breve, breve nós estamos de volta, sou. Penelonga, mas não é perpétua não, e outra coisa, é... Dianta achar neguinho também que nós combolados, nós não combolados, desgraça nenhuma não, é pouca ideia. O que é sua mãe? É muito sossegado. Tranquilo? Sossegado, tá na paz. Tá legal, Tolinho, obrigado pela atenção aí, cordialidade de me atender aí, tá bom? É isso mesmo, eu que agradeço.